Olá, eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje eu vou mostrar pra vocês as novidades do ovo maltine. Agora a gente vai experimentar essa barra de ovo maltine mesclado. Ele é um chocolate mesclado ao leite branco com ovo maltine. Aqui estão os ingredientes. E a informação nutricional. Abri aqui pra vocês verem. Olha só que lindo, gente. Eu pensei que assim, na frente ia ser bem mescladão, que nem tá aqui, né? Mas é bem separadinho, só que atrás, ó, eu vou mostrar pra vocês. Na parte de trás ele acaba dando essa mescladinha, porque na frente tá branco, onde tá branco, aqui atrás tá preto. Então dá pra você morder os dois juntos. Gente, o cheirinho disso aqui tá muito gostoso. Eu quebrei esse pedacinho aqui pra vocês verem. E quando eu quebrei, deu pra ver que o chocolate é muito macio. Deve ser daqueles que derretem na boca. Ai, meu Deus, que delícia. Gente do céu, experimentei aqui. Nossa, eu acho que é um dos melhores lançamentos dos últimos tempos. Assim, sério, amei, amei, amei. Tanto a textura, quanto o sabor, estão sensacionais. Assim, pra mim ele ficou perfeito. Mas dou um alerta a formiga, porque ele é bem doce. Principalmente chocolate branco. Então pode ser que algumas pessoas achem enjoativo. E assim, o sabor dos dois tá incrível. Um chocolate bem gostoso, diferenciado. Naquele saborzinho característico do ovo maltine, sabe? E como eu já imaginava, ele é super macio, desmancha na boca. Na hora de quebrar, eu meio que já vi isso. Mas na hora de morder, gente do céu. Que maravilha. Ele vai afundando assim na mordida. Uma coisa de louco. Você vai sentindo os pedacinhos crocantes assim, de ovo maltine. Serião, gente. Vocês precisam experimentar isso aqui. Tô até emocionada, querendo dançar aqui. Experimentei os dois separados. E depois os dois juntos. E o que eu acabei gostando mais foi o de chocolate branco. Agora a gente vai experimentar o ovo maltine rocks. Tem essas duas embalagens. Tanto esse potinho aqui com 90 gramas. Outro esse saquinho que vem com 40 gramas. Aqui diz que ele é alimento com extrato de cereal, cevada e malte. Sabor chocolate, coberto com chocolate ao leite. Aqui estão os ingredientes. E a informação adicional. Olha só, aqui na lateral tem esse negocinho aqui pra abrir, né? Eu vou puxar aqui pra abrir. E olha só, quando você puxa aquela lateralzinha, abre só uma parte aqui. Acho que pra você não derrubar tudo de uma vez. Bem pensado. Abrir aqui, gente, vocês não tem noção do cheirinho que acabou de sair daqui. E olha só, ali tem um aspecto bem bonito. Olha só, aqui eu acho que dá pra ver melhor o foco do ovo maltine, tá vendo? Ele é coberto por uma camada de chocolate. E agora bora provar que eu tô super ansiosa aqui. Experimentei aqui, gente, que delícia. Meu Deus do céu, tô apaixonada. Acho que eu vou passar por debaixo da mesa. É tipo como se fosse o ovo maltine mesmo, só que com uma cobertura de chocolate. É super crocante, o chocolate é gostoso. E eu adoro coisas assim que você pode comer, tipo pipoca, sabe? Mas alerta a formiga, que ele é bem doce. Então quem não curte coisa muito doce, pode ser que não curta muito. Mas quem curte, se joga. Sem medo de ser feliz, come o pote inteiro. E eu ia abrir do menorzinho aqui, porque eu achei que fosse muito. E já tô quase comendo tudo aqui. Daqui a pouco não sobra nem pro maridão. Agora a gente vai experimentar esse ovo maltine ao leite. É chocolate ao leite com ovo maltine. Aqui estão os ingredientes. E a informação nutricional. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só aqui atrás, dá pra ver bem os crocantezinhos de ovo maltine. Gente, que delícia! Eu amei demais, mas alerta a formiga. Porque o bichinho é doce, viu? Então quem não curte coisa muito doce, sai correndo. Agora eu que gosto de flocos de ovo maltine, creme de ovo maltine, tudo de ovo maltine. Amei demais. É aquele gostinho do ovo maltine, aquela crocância assim dos floquinhos. Maravilhoso. E agora a gente vai experimentar esse ovo maltine branco. É chocolate branco com ovo maltine. Aqui estão os ingredientes. E a informação nutricional. Abri aqui pra vocês verem. Tem um cheirinho bem gostoso de chocolate branco. Pelo menos eu gosto. Dá pra ver bem os floquinhos aqui atrás. Experimentei aqui. Gente, amei demais esse aqui também. Eu já tinha gostado mais dele do que o de chocolate ao leite quando eu experimentei no mesclado, né? E eu achei que ficou muito legal esse contraste aqui do chocolate branco com os flocos de ovo maltine. E ele tem uma textura bem macia, né? No outro também tem, mas eu acho que no do chocolate branco é ainda mais macia. Quem curte chocolate branco vai amar. Mas de novo, alerta a formiga porque é bem doce. De todos os lançamentos do ovo maltine que eu experimentei, o meu favorito foi o ovo maltine rocks. Gente, é um absurdo de bom isso aqui. Meu Deus. E agora eu vou falar a minha preferida das barras. Foi o mesclado, justamente o primeiro que eu experimentei. Achei que ficou muito legal a junção dos dois. Melhor ainda do que eles separados. Então se você for começar por algum, comece por ele. E agora uma curiosidade. A barra foi fabricada pela Topical. E o ovo maltine rocks pela Doria Alimentos. E é isso. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. É muito importante para o canal crescer e eu continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal. E segue a gente no Instagram. Já somos mais de 100 mil por lá. O link está na descrição do vídeo. E até mais.